Levar qualificação profissional e investir na melhoria da educação. Uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que no ano passado, todos os estados e o Distrito Federal investiram em ações de inclusão produtiva. Veja agora na reportagem de Ricardo Carandino. Com os dados da pesquisa, é possível saber como são governados os estados brasileiros e como eles definem e colocam em prática políticas públicas. Na área de recursos humanos, o levantamento mostra que em 2013, o número de servidores estaduais era de 3 milhões e 120 mil, 8 mil pessoas a menos que em 2012. Na saúde, o estado que mais investiu foi Tocantins. Quase 17% do orçamento estadual foram destinados a... Em seguida, vieram Minas Gerais e Pernambuco. Os que menos investiram em relação ao orçamento estadual foram Paraná, Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro. Na área ambiental, 18 estados têm secretaria estadual exclusiva de meio ambiente. Rondônia não tem secretaria para a área. Cinco estados não têm monitoramento da qualidade de água. Nas políticas para a mulher, o estado que investiu mais recursos foi Pernambuco. Foram mais de 21 milhões de reais. Na assistência social, todos os estados tinham estrutura organizacional para implementar ações no setor. Também na área de segurança alimentar, todos os estados e o Distrito Federal tinham estrutura. E 24 unidades da federação tinham leis específicas sobre o assunto. As ações de inclusão produtiva são desenvolvidas em todos os estados. Políticas de inclusão produtiva são basicamente aquelas formadas por programas que ensinam uma profissão a cidadãos que estão fora do mercado de trabalho. Aqui em Brasília funciona a Fábrica Social, uma das diversas experiências de qualificação que existem no país. Esta atende a beneficiários do Bolsa Família com renda de até 140 reais por mês. A Fábrica Social começou a funcionar faz sete meses. Aqui, 1.200 pessoas aprendem as diversas fases de produção de camisetas que depois são distribuídas de graça para os alunos da rede pública do Distrito Federal. Elas também aprendem a fazer bandeiras e material esportivo para as escolas. É como se eu tivesse ido para o colégio novamente. Eu parei meus estudos porque a gente novo, naquela época, na minha idade ainda, dos meus pais, a gente não tinha tanto desempenho como tem hoje. Está tudo mais moderno, tudo mais ampliado, você pode tudo. Os futuros profissionais são treinados e trabalham em turnos de quatro horas por dia. Além do Bolsa Família, eles recebem um auxílio financeiro, ajuda de custo para transporte e alimentação e remuneração por produção. Para eles, a qualificação representa uma possibilidade futura de trabalho e renda. Quando eu sair daqui, futuramente, eu vou querer montar meu próprio negócio. Inclusive, eu tenho duas irmãs aqui, comigo somos três. Aí a gente pode montar nós três e montar uma empresa para a gente. E a iniciativa também pode estimular a economia da região. Utilizamos essa mão de obra capacitando para que, num espaço muito curto de tempo, a própria indústria local do Distrito Federal possa ter pancho econômico, até para gerar riqueza suficiente e mais informação e mais indústrias que possam se instalar aqui e abrigar essa grande quantidade de pessoas que hoje existe nos bolsões de miséria de ter uma pobreza aqui do Distrito Federal. Obrigado. Obrigado.